Sábado da Sorte traz pra você, no primeiro prêmio, uma Fosta T25 2020, segundo prêmio, uma Pop 100 2012, terceiro prêmio, uma TV Smart 50 polegadas, premiação total, R$ 30.000,00, 7 extras de R$ 700,00 cada, 20 giros da Sorte de R$ 100,00 cada, cartela apenas R$ 1,25, 12 de março, às 21 horas, aqui no Canal da Sorte, realização, Instituição Alex Alves.